Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o pão do faminto, a força do aflito E nós somos teus pés e tuas mãos Somos teu povo, a tua igreja Tua luz brilha sobre nós O mesmo corpo, o só Espírito O Senhor Faça a tua vontade através de nós Que o teu reino venha Faça a tua vontade através de nós Que o teu reino venha Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o pão do faminto, a força do aflito E nós somos teus pés e tuas mãos Tua verdade sempre permanecerá Do teu amor que poderá nos separar És fiel e pra sempre teu povo sustentar E então o mundo inteiro verá O poder do grande reino Tu és o pão do amor E nasce a alegria Este é o Teu reino Este é o Teu reino Justiça e paz E nasce a alegria Este é o Teu reino Este é o Teu reino de amor Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Este é o Teu reino Este é o Teu reino de amor Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Este é o Teu reino Este é o Teu reino de amor Oh 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 Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o dom do faminto, a força do afeto E nós somos Teus pés e Tuas mãos Tua verdade sempre permanecerá Do Teu amor que poderá nos separar És fiel e pra sempre Teu povo sustentar Então o mundo inteiro verá Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o dom do faminto, a força do afeto E nós somos Teus pés e Tuas mãos Tua verdade sempre permanecerá Do Teu amor que poderá Do Teu amor que nos separar És fiel e pra sempre Teu povo sustentar Então o mundo inteiro verá Então o mundo inteiro verá E nós somos Teu amor que poderá nos separar